Pra nós é uma temeridade esse noivado da Arminda com o Nicolau. O problema é a Arminda, que vai ter cada vez mais força pra se impor junto à diretoria internacional. Nós vamos ficar de braços cruzados. De maneira nenhuma, nós vamos agir. Mas o plano não sai como esperado. A sua noiva ocupa o cargo mais importante da empresa aqui no Brasil. A Patrimônio Eterno ficou numa situação meio... Agora para. Será que eu não tô gostando? Hoje, Ribeirão do Tempo.